Olá, boa tarde a todos, bom dia. Meu nome é Mariana Pereira, sou diretora de produtos de segurança para e-mail aqui na Dark Trace, Dark Trace for E-mail. E vamos hoje falar um pouco especificamente sobre ransomware, eu sei que já todo mundo está consciente do grande desafio que esse tipo de ataque continua a se apresentar para as nossas equipes de segurança, com certeza novas versões, novas formas de usar o ransomware para dar grandes problemas para as empresas e para o funcionamento operacional normal. Então, do que se trata? Aqui na Dark Trace nós somos líderes de inteligência artificial e vamos ver, inclusive com uns exemplos bem práticos que foram achados em ecossistemas digitais dos nossos clientes, de como que a inteligência artificial pode ser capaz de apreender o normal funcionamento da sua empresa, para que sim que quando tiver um ataque, como um ransomware, que a gente pode interromper esse ataque e antes mesmo que tiver um grande dano que seja feito à empresa ou ao funcionamento da sua empresa. Então, ao contrário de muitas outras ferramentas de segurança, a Dark Trace não aprende quais são os indicadores de um ataque, mas ao contrário aprende aquilo que é o normal funcionamento da sua empresa e fazendo isso, então, somos capazes de interromper qual que for o tipo de ataque, o tipo de ransomware, mesmo os mais novos e nunca vistos. Antes de começar também, gostaria de lembrar que um dos grandes desafios é manter o passo da inovação dos atacantes, dos criminosos e com certeza aquilo que já estamos vendo é que tem uma grande inovação e uma grande adoção de novas tecnologias do lado dos atacantes e não é por nada que muitos líderes de empresa, muitos CISOs, já estão vindo e já estão tendo que contra-atacar e contra-lutar ataques automatizados, com certeza a próxima leva vai ser ataques que são gerados por inteligência artificial, que são praticamente indistinguíveis daqueles que são hoje em dia, em vez, feitos por um ser humano. Então, para conseguir contra-atacar e combater um ataque na base de inteligência artificial, certamente eu proponho uma defesa na base também da inteligência artificial. E com certeza, ransomware, mesmo nessa nova esfera de ataques, digamos, superpoderosos, mesmo de ransomware, eles não vão sumir tão cedo, infelizmente. Então, vamos falar rapidinho de algumas das tendências de ransomware. Obviamente, o primeiro é o clássico que está bloqueando os dados, bloqueando a sua infraestrutura, mas seguramente essa nova ameaça dupla, onde os dados, antes de serem criptografados, eles são vazados. Então, temos agora uma ameaça de vazamento de dados, uma ameaça de policies ou de privacy que não foi respeitada e, claro, danos reputacionais à sua empresa que podem ser comprometidos também. Estamos também vendo que os ataques sempre são mais e mais sofisticados na engenharia social. Como muita da nossa vida já existe no espaço digital, é bastante fácil para um atacante conseguir mirar e programar um ataque que seja especificamente mirado para um executivo. E a gente vê muitos desses ataques, né, impersonação, impersonation de CEOs, fraude, mas mais e mais também a gente vê ataques contra funcionários do dia a dia, novos funcionários dentro da sua empresa, que ainda não são capazes de saber qual é a diferença entre uma comunicação legítima ou uma fraudulenta. Então, com certeza, na esfera do volume de ataque, graças à automatização do ataque, está aumentando e também a sofisticação. Então, estamos aumentando nessas duas esferas vezes igualmente e com grandes velocidades. Então, como eu disse, estamos vendo atacantes que aumentam a capacidade técnica deles, ransomware as a service também, que começa a ser disponível e abaixa ainda mais aquele critério mínimo de conhecimento tecnológico para uma pessoa poder usar um ransomware no ataque, com certeza, estamos usando, estamos vendo que tem, estamos um pouco um passo para trás. Então, para conseguir recuperar esse passo, usando a inteligência artificial, que a mesma pode ser usada também no ataque, é uma capacidade fundamental no lado da defesa. Por quê? Aqui, de novo, mais uma outra estatística daquele mesmo relatório que foi feito pela MIT, Massachusetts Institute of Technology, que diz que 68% das pessoas que foram entrevistadas esperam que a inteligência artificial seja usada para o roubo de identidade e um ataque de spear phishing. E eu acho que essa aplicação muito prática, essa ameaça do lado de spear phishing, furto de identidade e feito na escala e na capacidade que a inteligência artificial pode trazer para o atacante, me dá realmente a convicção que o lado da defesa não pode ser diferente. Ainda mais já vimos isso, inclusive, esse verão, durante a conferência de Black Hat em Las Vegas, Las Vegas virtual, né, esse ano. Onde foi apresentada uma pesquisa, onde muitos funcionários foram apresentados e-mails escritos por seres humanos, escritos por inteligência artificial. A maior parte não consegue distinguir a diferença. Esses testes foram também feitos carregando um link para testar a vulnerabilidade, digamos, do ser humano e a frequência com que os usuários clicavam no link. Mais frequente, o índice de sucesso mais alto foi do lado da inteligência artificial em vez daquele dos humanos. Então, isso é com certeza, uma coisa que já está acontecendo, a gente já sabe que tem ajuda para campanhas de marketing, de qual linguagem usar, que botão, que cor, que texto, e essa é a mesma filosofia também que estão entrando agora nessa aplicação muito prática dessas mensagens de phishing, que são praticamente indistinguíveis de mensagens legítimas. Então, aqui é aquela parte muito prática, como disse, 68% dos entrevistados, de CISOs, de CISOs, de líderes, vocês também provavelmente já viram algum tipo de exemplo desse tipo de ameaça e desse tipo de uso de inteligência artificial na parte do ataque. Então, no lado da defesa, o que vamos fazer? Bom, obviamente, precisa então de permitir aos nossos sistemas, ao sistema informático de segurança, como disse, de aprender o normal funcionamento da sua empresa. Não tem duas empresas que são iguais, cada uma das nossas empresas é uma coleção de funcionários, fornecedores, dispositivos, aplicações, aplicações SaaS, com certeza também aparelhos de IoT, tudo isso faz com que o ecossistema digital, aquele footprint digital que estabelece o DNA da sua empresa não pode ser também confinado em um perímetro. Então, não interessa onde estão os seus dados nesse mundo virtual, tem que conseguir entender a correlação entre todas as atividades em todos esses ecossistemas. E ao contrário de uma equipe de segurança puramente humana, quando a gente usa a inteligência artificial, a gente permite à máquina de nos ajudar a entender, num quadro muito mais complexo de eventos, como esses eventos são correlacionados um ao outro e o que faz parte do ataque. Agora eu vou apresentar para vocês essa ameaça exatamente na prática, como que o nosso Cyber AI Analyst ajudou uma equipe de segurança para contra-atacar uma ameaça de ransomware de Sodinoc. Então, os eventos aqui ocorreram durante um período de teste gratuito, que inclusive convido todos vocês que queiram experimentar o uso prático da inteligência artificial, de aproveitar sempre provas e testes gratuitos de valor, demonstrar o valor da tecnologia no seu próprio ecossistema. Então, a Dark Tracy estava monitorando ativamente essa empresa, mas a que não tinha a capacidade de responder de forma autônoma, ou seja, de contra-atacar a ameaça que foi vista. Então, a IA estava ali, estava vendo o começo do Sodinoc, deu uma resposta, sugeriu à equipe de segurança uma resposta, mas, no entanto, não foi permitido de responder sozinha. Então, o ser humano ainda tinha que confirmar essa resposta. Então, vamos lá, o que aconteceu? Esse ataque também já ocorreu ano passado, o Sodinoc é uma das muitas variantes de ransomware que estão disponíveis, digamos, no mercado de ataques, e esse tipo de compromisso de timeline que a gente está vendo aqui no ecrã é bastante comum. Então, o ataque começou com uma das credenciais de um membro da equipe que tinha privilégios muito altos, então, um funcionário muito trust, já estou na Inglaterra há muito tempo, então, esqueci a palavra, de muita confiança. Então, esse funcionário da equipe de TI nessa organização, era uma organização de varejo, as credenciais tinham sido comprometidas. Como? A gente não sabe. Pode ser que ele tinha ou ela tinha entrado num site e acidentalmente ofereceu as credenciais para o atacante, pode ser que tinham sido roubadas ou vendidas na Dark Web. O ponto é que a equipe, o grupo de hacker, HeyEvil, conhecido exatamente para usar essa metodologia de usar e-mails de phishing e kits de exploração, conseguiram acesso a essa organização. E aqui, então, o invasor usou a credencial daquele membro da equipe de TI com altos níveis de privilégio, comprometeu um controlador de domínio, extraiu os dados imediatamente depois daquele reconhecimento inicial e a inteligência artificial detectou tudo isso, todas essas atividades. E a gente viu como eles estavam gravando esses arquivos suspeitos, excluindo os scripts e fazendo um rastreio das atividades. Uma semana depois da conexão de command and control inicial, um servidor de SQL foi detectado, fazendo, inclusive, uma varradura da rede. Isso enquanto que o atacante, enquanto que o hacker, tentava mover-se, então, lateralmente em busca de mais dados confidenciais, mais informações privilegiadas. Durante duas semanas, Dark 3 testemunhou várias conexões de RDP, Remote Desktop Protocol, e um uso em comum, também, de credenciais administrativas no interno. Todas essas atividades também são reportadas no nosso blog, essa é uma das ameaças que foi analisada por um dos nossos threat analysts, o Max Heinemeyer, e também gostaria de compartilhar com vocês dois relatórios. Aqui está a diferença de como essa informação, essa história pode ser também apresentada a uma equipe de segurança. Primeiro de tudo, um grande obrigado a todas as equipes de segurança no mundo digital, porque o trabalho que fizeram durante essa grande migração de jeitos e novos modos de trabalhar foi absolutamente estratosférica em todas as empresas. E como sei muito bem, muitas dessas equipes já estão também sobrecarregadas, e achar e ser apresentado um painel de alertas como essa pode, inicialmente, parecer meio assustador. Não se preocupe. Aqui, aquilo que eu estou tendo a mostrar para vocês, são as várias alertas e as tipologias de comportamento que não eram normais para esse usuário. Então, como não teve nenhum brute force, as credenciais eram legítimas, não tinha nenhum alarme tradicional, não foram violadas, nenhuma policy foi violada. Mas as violações que ocorreram eram muito mais sutis. Era mais uma questão de sabendo como esse usuário trabalha, isso não era o normal funcionamento deles. Então, a gente vê aqui o usuário administrativo, o usuário número um, o administrador número dois, e a gente vê aqui com as cores, muito simplesmente, qual era o padrão de atividades que ocorreu, que era muito estranho. Isso entre o dia 21 de setembro e o dia 12 de outubro, e o Cyber AI Analyst, o nosso, digamos, analista de inteligência artificial que faz parte da nossa plataforma, criou 15 incidentes, investigando dezenas de detecções pontuais como essas. Agora, é claro que um analista humano poderia também ser capaz de identificar esses padrões incomuns, conhecendo o colega, de reconhecer que isso é uma coisa pouco comum para esse funcionário, mas é mais difícil, inclusive porque essa mesma pessoa tem que ter o contexto de todas as outras atividades que ocorreram durante esses mesmos, esses mesmos, o que, 12, 9, 21 dias do ataque. Mesmo assim, então, o Dark 3, em tempo real, foi analisando e preparou, inclusive, um relatório, juntando todos esses incidentes, entendendo que fazem parte de um ataque mais abrangente, que usou mais credenciais, mais sistemas, e ofereceu esse relatório de forma automática à equipe de segurança, que foi capaz de recorrer ao relatório para entender exatamente quais credenciais tinham sido comprometidas, o que tinha acontecido durante o ataque, e, mais importante, reduziu o tempo de triagem e o tempo de investigação em 92%, porque mesmo com aquela alerta da Dark 3 inicial, que tinha sido ignorada, de qualquer forma, a gente conseguiu recuperar muito do tempo que normalmente seria gasto no lado da defesa, no lado da investigação, tendo, então, automatizado esse processo e ajudando a equipe de segurança chegar ao significado e ao que aconteceu, aquele time to meaning que a gente reduz. Então, a gente vê aqui o relatório nesses seis passos que foram identificados, nesses seis passos, a gente vê a transfer não comum de dados, as conexões repetidas que também são inusuais, a criptografação dos dados do SMB, aquele clássico momento de ransomware que aí bloqueia os seus arquivos, também no ponto número 4, e aí volta a ter conexões repetidamente incomuns e até número 6, esse escaneamento de aparelhos onde o atacante estava tentando ter mais acesso a mais movimentação lateral. Aqui também, os dados que foram vazados, foram vazados através de um upload para Dropbox, de novo, não era contra nenhuma policy, e eu acho que essa é uma das grandes diferenciais também de usar um sistema de IA que seja proativo e consiga entender além de policies e além daquilo que é ou não é permitido, todas aquelas outras situações ou cenários que alguém não tinha pensado em escrever uma policy ou uma regra para poder defender contra e permite essa visibilidade mesmo sem saber exatamente o que todos os usuários estão fazendo através das várias aplicações ou das várias casas ou em várias redes. Vamos mudar aqui rapidinho porque certamente com também o aumento de ataque de ransomware vimos o ataque à empresa da Colonial Pipeline como um daqueles grandes momentos também de realização que não é só um sistema de TI que pode ser comprometido mas claramente também as operações e tecnologias operativas sistemas de OT que são afetados pela disrupção de um ataque de ransomware. Então aqui a gente vai ver um ransomware contra um ecossistema de rede industrial realmente desde 2018 vimos um aumento em 500% desse tipo de ataque e com certeza essa estatística já é velha porque continua aumentando e muitas vezes quando a gente está lidando com sistemas de OT ou sistemas de protocolos sistemas de escada são tecnologias de várias décadas então é estranho pensar como uma coisa tão avançada como a inteligência artificial possa ajudar mas aqui também é aquela compreensão do normal funcionamento da sua empresa e como aqueles sistemas de OT e de IT eles são relacionados um ao outro os funcionários através de todos esses ecossistemas então vamos lá de novo aqui a gente tem a nossa timeline novamente gostaria de lembrar que esse ataque também foi apresentado em um dos nossos blogs então vocês vão poder entrar em mais detalhes um ataque aqui que aconteceu durante um período de 24 horas em vez de 21 dias com certeza um ransomware e um atacante que teve muito menos desejo de ser curtivo ou de ser um ataque secundário ou terceiro e simplesmente entrar com uma disrupção muito imediata esse tipo de ataque para mim é aquele que demonstra a necessidade também de poder responder a velocidade de máquina sem ter que esperar uma equipe de seres humanos decidirem de contra-atacar a inteligência artificial pode tomar essa decisão para si e pode então interromper o ataque segurar o padrão de vida e esperar que os humanos cheguem a entender o que está acontecendo na cena uma das grandes colaborações que é da atriz somos muito orgulhosos é a colaboração entre a nossa equipe e a equipe da McLaren Racing com certeza para mim é aquela demonstração no mundo real de como importante a velocidade e a colaboração entre seres humanos e tecnologia podem nos levar até o mais alto do pódio e ganhar contra esses ataques seja lá de onde eles surgirem seja lá de qual tipo de ransomware que vai ser inventado amanhã muito obrigada pela sua participação e por favor entre em contato conosco e até a próxima e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti